E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Young Powered, tô trazendo um detonado, o primeiro detonado aqui do canal é o detonado do The Evil Within, e vamos começar, é um jogo de terror criado pelo mesmo criador do Resident Evil, e promete voltar às origens de horror, vamos lá, o jogo é todo em inglês, o brilho deixa esse mesmo, dificuldade, eita, opa, casual, vamos survival. Galera, eu vou cortar os loadings, então, foi. E aí, começou, as cutscenes eu vou, não vou falar nada pra vocês pensarem atenção, se bem que vai estar tudo em inglês, então quem não sou bem inglês vai ficar com um pouco de dificuldade. Desculpa, deteccios, eu sei que você está acabando do caso, mas eu tenho medo que vamos ter uma detour. Isso é sério, é um raio? Eu me chamou antes de eu pegar você, disse que era uma vez de homicídos, meia-feira-feira-feira-feira-feira-feira. Talvez é o doce doce do que foi para o médico que foi para o esquizzo e cortou todos esses pacientes. Isso não é o que aconteceu, alguns pacientes desapareceram, algum tipo de escandal? Ainda não? Isso dá-se a desculpa, não é? 127, 124, por favor, responde. Joseph, você acha que há uma conexão? É uma possibilidade. Eu acredito que os dados foram fechados. Ninguém no escenario, responde. Dispação, esse é o Detectivo Castellanos, em 184. O que é a situação? Over. 184, be advised. Algumas problemas que você não tem, então, é um memória. O que é? O que é? O que é? Jesus! Junior Detective Kidney. Any thoughts? Nada ainda. Eu tenho certeza que sabemos tudo antes de chegar lá. O que você faz? Connolly, contacte o Dispatch e deixe eles saber o que está acontecendo. Joseph, Kidman, você está comigo. Estou comigo. Nós vamos ter uma olhada. Certo. Vamos ver enquanto vou jogando. Eu vejo depois e falo para vocês. Talvez tenha análise do jogo depois do detonado. Vamos lá. Tem essas faixas pretas aí em volta, mas... Não é do vídeo, é do jogo mesmo. Eu acho que eu vou colocar legendas. Rua como sangue. Tudo bem. Espera aí. Vou... Onde tem legenda? Aqui. Subtitles. Pronto. Fica melhor. É um barulhinho de uma turbina aí, é porque está muito calor aqui. Então, se eu só desligar, eu morro. Caraca. O que aconteceu? Ah, quer um Band-Aid? Você ouviu algo? Pega aí, vou pegar o xarope. Nossa, você é louco, mano. Tem alguém vivo aqui. Bacon, hospital. Vamos lá, tem alguém vivo. Você está morto? O que aconteceu aqui? Não pode ser real. Impossível. Ruvik. Ruvik. Eu tenho. Se você quiser dizer algo, você pode nos dizer algo. Não sei. Aqui com as câmeras? Ah, tá certo. Que bosta é essa? É. Ih, mano. Que maluco escroto. Para a musiquinha, para acalmar, né? Essa parte é da gameplay que liberaram, antes de eu lançar. Não sei em que lugar que liberaram, mas eu já vi essa gameplay. Então, eu vou me lembrar um pouco dessa parte. Só que faz tempo que eu vi, então eu não vou lembrar dos detalhes, mas eu vou saber um pouco. Olha, esse cara parece bonito. Vamos lá. Potatoes. Não dá para fazer nada, por enquanto. Só mexer a câmera. Não dá para... Não dá nem para se balançar. Galera, escrevam aí nos comentários, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Que português bom, mano. Se vocês quiserem que eu coloque facecam. Nos próximos vídeos. Nossa, o cara cortou o maluco no meio, mano. Aí, agora sim. O que vai apertar para pegar, mano? Eu não sei. Vamos lá. Ah, ele pega sozinho. Ô, bosta. Agora foi. Mano, não precisa apertar nada. É, esse é o gameplay mesmo, aquele BH. Mesma coisa. Vamos quase para se abaixar. Aí, mano. E tem que ficar segurando, mano. Checkpoint. Isso é bom. É, isso aqui mesmo. Tem umas chaves aqui. Ó, igual o resentível, mano. Quando eu pego algum item. Vamos sair daqui, entre o cara e ver... Ver nós. Opa. Ah, é aqui do lado. Mas aí, o cara vê o nós. Tá, você não quer ir mais rápido, não, filho? Checkpoint. Espera que você sei agora. Ah, eu acho que eu tô com o maior pressentimento. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Tem uma cordinha aqui, ó. Ah, lembrei. Corre, não é pra trás, não, mano. Só corre. Vai, vai. Cuidado. Corre. Ô, bosta. Ih, mano. Não, dessa parte eu não ergo, não. Ai, vai indo pro outro lado, mano. Vai, só isso não. Quase eu morro. Fulha com as colinas. Ai, bosta. Vai, não, não. Aê. Muito bom. A piscininha é de sangue. Nossa. O cara nem tá sujo. Ó, o cara ficou... Hã? Ele tava cheio de sangue e ficou limpo. Ele tá com pouco ainda. Peraí. Cadê o sangue do cara? Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Ele se limpou do nada, mano. Não pode ser, mano. Não pode ser. Ó. É luz... Do sol? Ah, não. É só uma lâmpada. Sei que tinha saída já. Nossa, essa câmera é meio ronzinha, hein. Depois eu vou ver se tem alguma opção de tirar essa... Essa borda preta. Tem alguma coisa aqui? Sobeu sangue. É, não tem nada. Oi? Nossa, o Andréio fechou sozinho. Faz isso comigo não, mano. Onde está o exército? Opa, o que é isso? Ah, notas. Depois, se vocês quiserem ler, vocês pausam aí e vejam. Aqui tem mais uma porta. Ah, tá fechado. Nossa, pra que tanto cadeado assim, mano? Caraca. É, o gráfico tá bom, assim. Não tá aquele gráfico que você se impressiona tanto, mas tá bom. A ambientação também. Tá legal. Nossa, eu tinha certeza que ia aparecer alguém quando eu chegasse aqui em cima. Mais notas. Mais notas. Aperta pausa aí no vídeo pra ler. Só isso? Só. Eu vou ler depois. Mas vamos, ó. Continuar o vídeo aqui. Mais um checkpoint. Peraí, galera, agora que chegou o checkpoint. Tá, eu acho que isso aqui não tinha mais na gameplay não, hein. Eu não levo disso, pelo menos. Ai, o cara tá aqui, mano. Nossa, mano. Sorte que eu ouvi o... O barulho da serra. Caralho. Ele não tá muito feliz, não, hein. Ele não tá muito feliz, não, hein. Ele não tá muito feliz, né. checkpoint acho que já foi sair 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 aí ele tá aqui do meu lado abaixo abaixo tá por aqui ele não me viu né aí ele me viu mano caraca ele me viu tem sangue aqui mano opa ele parou ai parou parou ai mano anda anda assim mesmo assim mesmo eu vou ter uma garrafa que o gale o pai me viu não sei não sei eu vou correr opa foi malu foi malu foi malu socorre socorre nem sei se foi ele que tinha visto tinha um outro lugar ali pra ir nem vi ah mas eu fui não vou morrer não só ai mais um checkpoint tá suave então ô bosta ai corre mano ó ta se engana ô da hora nossa mané essa dói em mim corre mano o cara de fogo o cara tá correndo atrás não pega nós o cara deve ter lembra na perna conseguiu era isso que bosta é essa que que ele amassou ali? não consegui ver mano e aí a raiz a raiz Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí